Sustenta a verdade, ela como coluna, ela diz a verdade E quando nós pensamos em verdade, nós referimos a Cristo Cristo é a própria verdade A igreja de Cristo é comuna, a igreja do Deus vivo é comuna e para o arte da verdade Quando nós pensamos nos pilares da igreja, nós precisamos entender que a igreja deve se firmar sobre cinco pilares Primeiro pilar, o pilar da adoração Segundo pilar, o pilar do ensino Terceiro pilar, o pilar da comunhão O quarto pilar, o pilar da proclamação E o quinto, da pureza A igreja de Cristo precisa estar, meus irmãos, firmada sobre esses cinco pilares O pastor Marcos Granconato escreveu um livro, faz pouco tempo Ele chamava Prática da Igreja de Deus E nesse livro ele cita esses cinco pilares que manterão a igreja de pé Se você abrir a sua bíblia em Nápios capítulo 2, versículo 47 Você observa ali o primeiro pilar da igreja de Cristo O pilar de sustentação da igreja no Senhor Diz que a igreja do primeiro século louvava a Deus Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos O primeiro pilar da igreja de Cristo, meus irmãos, é a adoração E quando nós pensamos em adoração Nós não podemos limitar a adoração ao momento dos cânticos Nós não podemos limitar a adoração ao momento em que a igreja Toda canta junto também com o ministério de louvor da igreja A adoração é muito mais abrangente A adoração sai do aspecto culto coletivo e passa pelo culto individual Você pode adorar a Deus E deve adorar a Deus Mesmo fora dos cultos públicos Quando nós pensamos em adoração Nós pensamos na nossa vida diante de Deus Nos prostrando diante do Todo-Poderoso Diante do Senhor Do céu e da terra Diante dos reis e dos reis A adoração Ela deve ser Dirigida Exclusivamente a Deus Por isso que nenhum homem na face da terra pode ser adorado Nenhum homem pode ser adorado A adoração é exclusiva a Deus Jesus falou para a mulher samaritana Lá no capítulo 4 de João Verso 23 e 24 Que nós devemos adorar a Deus Em espírito e em verdade E o Pai procura verdadeiros adoradores Adorar é mais do que cantar Adorar é reconhecer a soberania de Deus Adorar nós adoramos diariamente Nós devemos adorar diariamente a Deus Sendo grato Sendo obediente Ao Senhor Que fez o céu e a terra Nossa vida deve ser uma vida de adoração E esse primeiro pilar da igreja Ela sustenta a igreja A igreja deve entender Que ela nunca deve deixar de adorar ao Senhor A partir do momento que ela abandona a adoração E passa a adorar Qualquer outra coisa A não ser a Deus Ela passa a ser uma igreja idólatra A igreja de Cristo É uma igreja que adora Adora única e exclusivamente a Deus O segundo pilar da igreja de Cristo Meus irmãos É o ensino A igreja não pode abrir mão do ensino O ensino deve fazer parte da igreja Durante o ministério terreno de Jesus Durante os três anos e meio Jesus tinha uma preocupação com o ensino Jesus ensinou os seus discípulos Jesus acompanhou a vida dos discípulos Jesus ensinava toda a verdade aos seus discípulos O pastor Brancolato ainda citando o livro A Prática da Igreja de Deus Ele trabalha ali Neste item em cima Dizendo que a tarefa de ensinar a santa doutrina Deve ser mantida pela igreja Como um dos seus mais importantes pilares De acordo com Efésios Lá no capítulo 4 Verso 11, 12 e 13 O ensino faz com que os crentes Amadureçam E tornem Ábitos para o serviço De edificação da igreja Nós precisamos entender Que o pilar do ensino É fundamental Para a igreja do Senhor O ensino também Protege os crentes E serem encarnados Pelos falsos mestres E suas doutrinas fraudulentas Capítulo 4 de Efésios Versículo 14 O apóstolo Paulo escrevendo A igreja de Étero Ele diz exatamente isso Que o ensino protege os crentes De falsos mestres E de doutrinas fraudulentas Olha o que diz Efésios capítulo 4 Versículo 14 Para que não mais sejamos Como meninos Agitados de um lado para o outro E levados ao redor Por todo o vento de doutrina Cheira de manhã dos homens Pela astúcia Por que induzem ao medo Deus que nós Nós estamos vivendo Numa época Em que a palavra de Deus Tem sido colocada em xeque Nós estamos vivendo Um tempo de relativismo Estão Relativizando as escrituras Dizendo que A palavra de Deus Não é a verdade absoluta Estamos vivendo esse tempo E diante dessas ameaças Nós precisamos Ser uma igreja ensinadora Uma igreja que não abre a mão do ensino Porque o ensino protege a igreja De ser encanada Pelos falsos mestres E suas doutrinas Fraudulentas A igreja deve ensinar A igreja deve ensinar A escritura A palavra de Deus E não filosofias humanas Terceiro pilar da igreja de Cristo Da igreja Que tem como base A Cristo Como seu fundador Como seu cabeça É a comunhão Meus irmãos Quando pensamos em comunhão Nós pensamos No aspecto de relacionamento A comunhão A comunhão abrange Uma unidade amorosa Em que cada um se preocupa Humildemente Com os interesses dos outros A igreja deixa de ser Egocêntrica E passa a ser Outrocêntrica Essa palavra Eu aprendi com o professor Davi Cox Lá no Palavra da Vida Não é conhecida É outrocêntrica A igreja deve pensar Sempre no outro Sempre no próximo A igreja deixa de ser egocêntrica E passa a ser uma igreja Que ama o próximo Que valoriza o próximo Que ora pelo próximo Que ajuda o próximo E a igreja de Cristo Precisa sempre De encorajamento A igreja de Cristo Precisa sempre De exortação A igreja Deve caminhar Sempre nessas duas direções Encorajada e exortada Encorajada e exortada No momento de comunhão Nós abraçamos o irmão Encorajamos ele A servir a Deus A ser um crente exemplar A ter uma vida de comunhão Com o Senhor E com os irmãos E também exortamos Quando esse irmão Está um pouco fora da linha A igreja Um lugar de encorajamento Quando mantemos comunhão Nós demonstramos Que andamos na luz Aliás O apóstolo João Escrevendo Lá Em 1 João No capítulo 1 Versículo 7 Ele diz Exatamente isso A respeito da comunhão 1 João 7 Se porém andarmos na luz Como ele está na luz Mantemos comunhão Uns com os outros E o sangue Do seu filho Nos purifica De todo o pecado Terceiro pilar Da igreja É a comunhão O quarto pilar Meus irmãos Da igreja É a sua proclamação Uma igreja Deve proclamar A verdade De Deus A igreja Deve proclamar Os atributos divinos Especialmente A obra Saudadora Do pai Realizada No envio Do seu filho Ao mundo Para morrer Por pecadores Ressuscitando Ao terceiro dia A essência Do evangelho Está em 1 Coríntios Capítulo 15 Verso 3 4 e 5 Quando diz Que Cristo morreu Foi sepultado E ressuscitou No terceiro dia Segundo as escrituras A igreja Deve evangelizar E discipular Realizar a obra Missionária A igreja Que não proclama A verdade De Deus Ela deixa De ser a igreja Ela é qualquer outra coisa A mesma igreja A proclamação É a quarta Pilar Da igreja De Cristo E por fim A igreja Deve manter A pureza Uma igreja Preocupada Com a pureza Se a igreja Meus irmãos Não primar Pela pureza Em seu bem Ela logo Se tornará Um convívio De hipócritas Perderá Sua força espiritual E desencorajará A vida De temor E afastará Do seu convívio Os que buscam A Deus Com sinceridade E atrairá Somos a casa Mais fortes Do que ele A igreja Dos irmãos Ela não pode Passar a mão No pecado A igreja Deve manter A sua pureza A igreja Que fecha Que fecha os olhos Para o pecado Não trata o pecado É uma igreja Que vai atrair Como diz o pastor Marcos Ela vai ser Um convívio De hipócritas Onde todos Aceitam A vida Totalmente Desregrada Do outro A ferramenta Mais importante Para a manutenção Da pureza Da igreja Meus irmãos É a disciplina Eclesiástica Prevista na palavra De Deus Em Mateus 18 Versos 15 e 17 E também Em 1 Coríntios Capítulo 5 Lá em 1 Coríntios Capítulo 5 Paulo apresenta Um homem Que estava Vivendo De uma forma Terrível Ele estava Saindo Com a mulher De seu pai Com a mulher De sua matrata Não era sua mãe E Paulo diz Para entregar Aquele homem A satanás Para que no dia Do juízo Ele fosse salvo Isto é disciplinado Na segunda carta Segunda Coríntios Nós percebemos Que aquele homem Um dolo Ele mostrou Arrependimento E Paulo pede Para a igreja Aceitá-lo Novamente Ao convívio Do corpo De Cristo A igreja Do Senhor Jesus Cristo Precisa Manter Este pilar Da pureza Ela não pode Abrir mão Da pureza Meus irmãos A igreja De Cristo Ela deve Usar Estes Cinco Pilares São individual Você E Deus No seu dia a dia No nosso dia a dia Nós também devemos Aprender E ensinar A verdade As pessoas Que estão A nossa volta Devemos manter Comunhão Os outros Proclamarem O evangelho Os perdidos E também Buscar pureza Nosso modo De proceder Como nós podemos Manter os pilares Da igreja Como é que Nós podemos Continuar Sendo igreja E o Cristo Coluna Esteio Da verdade No nosso dia a dia Na prática Eu creio Que cada um De nós Devemos fazer Uma Uma análise Pessoal Cada um De nós Devemos olhar Para nós Mesmos E falar Senhor Me ajuda A melhorar A área Da adoração Me ajuda Senhor A melhorar A área Do ensino Me ajuda Senhor A melhorar A área Da comunhão Eu tenho sido Uma pessoa Tão isolada Eu não tenho Tido comunhão Com os meus irmãos Me ajuda A melhorar Nessa área Me ajuda A melhorar A área De proclamação Eu tenho Sendo Agente Secreto De Deus E não Tenho Proclamado No evangelho As pessoas A minha volta Me ajuda Senhor A melhorar A área Da pureza Só Deus Sabe Sabe O que você Pensa E o que está Na sua mente Toda a marquinação Do mal Nós precisamos Colocar diante De Deus Falar Senhor Limpa Minha mente Limpa O meu pensamento Que eu possa ser Puro Diante do Senhor É assim que a igreja De Cristo Firmada Nesses pilares Ela nunca Lirá Firmada Nesses pilares Ela vai se manter De pé Até a volta Do Senhor Jesus Cristo Firmada Nesses pilares Cada um Os irmãos Cada um De nós Também Iremos Nos manter De pé Aguardando Jesus voltar Que Deus te abençoe Meu irmão Que Deus te abençoe Meu irmão Para que você Prociga Vivendo Esses Pilares Da sua vida Pessoal Também Que possamos Vivenciar Esses valores No nosso dia a dia E como igreja Nunca deixamos De adorar Nunca deixamos De ensinar Nunca deixamos De ter comunhão Nunca deixamos De proclamar Na fé E nunca deixamos De ir lá Da pureza Na nossa vida Vamos orar? Faça sua cabeça Vamos falar Para Deus Deus querido Deus eterno Quero colocar Diante do Senhor A vida De cada membro Dessa igreja Para que possamos Mantê-lo Pai Esses pilares Bem-vindos No nosso dia a dia Que nós Não possamos Deixar De adorar O Senhor Que nós Não possamos Deixar De ensinar De ser Ensinados Que nós E nós No nome de Jesus Amém Nós queremos Colocar Nossa igreja São Paulo Ele vai Ele vai Ele vai estar Conosco Pregando Aqui no aniversário De 35 anos Desce De igreja Por mês Por mês É o valor Para participar Da comprometidação De Obrigado Doação Para a EBR O Ministério O Ministério Está pedindo Doações Para a nossa IDEA Que acontecerá Agora nos dias 17 A 22 de julho Para que Deixar 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 Deixar